Se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta muito de escrever e tem mil e uma canetas, então fica aqui comigo até o final que eu vou te trazer uma coisa muito bacana. Meu nome é Fátima e eu sou do workshop Fátima Pérez e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma caixinha em cartonagem que é um porta-canetas. Olha só que bacana, gente. Ela é uma caixinha que não tem um fecho, portanto ela fica aberta com uma tampa, abre e fecha com facilidade na sua mesa, né? E você pode colocar muitas coisas aqui, inclusive canetas. Eu, inclusive, até pra vocês entenderem melhor, foi uma coisa que eu fiz pra me ajudar. Eu comprei várias canetas dessas aqui que eu estou amando e elas são bem longas. Então, na minha caixinha que normalmente eu guardo, elas não couberam. E aí eu fiz esse projetinho aqui, lá dessa caixinha, onde elas cabem e eu posso guardá-las todas aqui e deixo lá na minha mesa. Elas estão lá à mão pra eu pegar e usar a hora que eu quiser, né? E aí eu vou misturar uma técnica aqui que eu vou usar papel e tecido ao mesmo tempo numa mesma caixinha, tá? Eu tô dando essa sugestão, né? Pra você colocar canetas, tipo uma caixinha pra escritório e tal, mas ela pode ser usada pra outras finalidades também. Se você quiser colocar um fecho pra presentear ou não presentear assim. E ela fica bem bacana, ó. Eu fiz um design diferente aqui, olha. Ela tem uma decidinha, ó. Ela não é totalmente retangular. Ela tem uma quedinha aqui que ajuda na hora de parar a tampinha fechada, né? Bem bacana, gente. Bem bonitinha e bem simples de fazer. Isso eu garanto pra vocês. Vocês vão fazer assim rapidamente, tá? Aqui eu usei tecido e usei papel de presente, mas vocês podem usar papel e tecido que vocês quiserem, tá bom? E vão ser felizes fazendo a caixinha, tá? O que eu peço pra vocês é, se vocês gostarem, deixa um joinha pra mim, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar também desse tipo de técnica, desse tipo de caixa, tá? E eu vou deixar as medidas e a lista de materiais num PDF lá no meu canal do Telegram. Vou deixar aqui o link do convite pra vocês. Quem quiser acessar o canal é muito bem-vindo. Lá eu vou deixar o link pra vocês usarem e o PDF pra vocês usarem com as medidas. Mas se você não tem Telegram, entra lá no meu Instagram. Meu perfil é arroba workshop fatimaperes. Me deixa por lá o seu e-mail, porque aqui no YouTube eu não consigo visualizar. Então me deixa seu e-mail lá no Instagram, manda um direct pra mim e fala, olha, eu quero o PDF da caixa porta-canetas. E aí eu mando pra você, tá bom? Não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me deixa aí nos comentários. E aí eu te peço, escreve aí nos comentários. Você gostou de fazer essa caixinha? Deixa aí pra mim um like, deixa aí se você gostou, tá? E vamos ao vídeo. Então vamos começar a fazer a nossa caixa porta-canetas. Eu já falei pra vocês, vou mostrar aqui, vou deixar tudo bonitinho. A lista de materiais, as medidas do projetinho, tudo bonitinho lá no meu canal do Telegram, tá? Acessem lá, se inscrevam lá nesse canal também, pra vocês terem acesso às medidas e os materiais necessários, tá bom? Mas basicamente, o que nós vamos precisar pra fazer essa porta, essa caixa porta-canetas, é muito simples. É o papelão cinza, o tecido, que eu escolhi aqui, um tricoline, né? 100% algodão. E papéis decorativos. Pode ser papel scrapbook, pode ser papel de presente. Esse aqui é um papel de presente. Ele é de uma qualidade um pouquinho superior, ele é mais grossinho, né? Mas é simplesmente um papel de presente, tá? Papel decorativo, acho que ficou super bacana. E o tecido vocês já vão entender, porque eu coloquei na parte de dentro, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. A gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, eu cortei essa caixinha naquele processo corte e vinco, né, ó. Que eu não destaquei as partes aqui da base e a tampa é destacada. Mas eu vou explicar tudo, vocês vão ver que não tem segredo, tá? As medidas todas estão lá no PDF que eu vou deixar pra vocês. Então, o primeiro passo agora é pegar o tecidinho que eu escolhi pra revestir, né, e centralizar minha peça aqui já do jeito que eu quero que ela fique, ó. Então, eu abro o tecidinho, ó, ela vai ficar exatamente isso aqui, ó. Então, vocês vão centralizar o papelão cinza dessa forma, sobrando de todos os lados. E eu já vou explicar por quê. Então, olha, eu vou virar aqui essa parte de cima, essa parte de baixo eu vou refilar e vou, essa parte lateral eu vou refilar e essa parte aqui eu vou virar, tá bom? Essa aqui também eu viro. Eu já vou explicar fazendo, vocês vão entender direitinho, não tem segredo não, tá? Então, olha, é isso aqui. Então, primeiro eu vou colar a tampa, vou deixar um intervalinho aqui de meio centímetro. Eu vou fazer no olho, mas se vocês quiserem medir aí, aqui, ó, tem que ficar uma coifa, um intervalo, e eu deixei isso anotado lá no material de apoio, de meio centímetro, que é onde vai dar o movimento aqui da nossa caixinha, tá bom? E o resto não tem segredo, então, bora lá, vamos colar, né, vamos deixar aqui, ó, passar cola aqui. Eu vou colocar bastante cola aqui agora, porque o meu rolinho está vazio de cola, eu diria. Espalha bem. Quem preferir o pincel também pode usar o pincel, eu aqui vou usar o rolinho, tá bom? Então, ó, vem pra cá, posiciono aqui em cima, ó, bem centralizadinho, deixo aqui um centímetro e meio, mais ou menos, que é o que eu vou usar pra virar. Aliso bem aqui, nesse momento você pode vir com a espátula, com a dobradeira, enfim, como você achar melhor, tá? Ó, ó, certo? E aí agora, eu vou colocar essa parte de baixo aqui, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, eu vou passar cola toda essa parte aqui do papel cinza, caprichar na cola aqui, né? Porém, não podemos deixar excessos. Então, olha, o rolinho é excelente, porque ele me ajuda nesse sentido, ó. Tá vendo? Belezinha. Aqui. E agora, ó, eu vou colar ela aqui, ó, centraliza, tá, gente? Eu deixei um mínimo aqui, que é maiorzinho, mas é só você centralizar e deixar o meio centímetro aqui. Se você quiser medir, riscar, pra poder ter certeza que vai ficar. E aí, ó, é só, como eu falei, avisar. Ó. Ó, tá? Deixa bem lisinho aqui, tá? E aí, a gente já vai pra próxima etapa. Então, continuando aqui, ó, a gente vai fazer o que agora? Agora, a gente vai refilar aqui, olha, onde eu não preciso ter sobra. Onde eu quero que sobra, que eu tenho que virar pra fazer acabamento, é aqui, aqui e aqui em cima. E essa lateralzinha que vai ficar aparecendo. O que não vai aparecer, eu vou tirar fora. Então, ó, essa parte você pode tirar com o cortador circular ou com a tesoura também, tá? Ó. Essa parte não, né? Vou usar a tesoura aqui também, ó. Aqui também, ó. Aqui também não vou... Ó, vou usar a tesoura aqui, tá? Quem não tem cortador circular, ó. Pode fazer com a tesoura também. Ó, aqui eu nem vou... Aqui eu poderia tirar também, mas eu não vou nem cortar, porque não vai interferir em nada. Então, eu vou virar tudo, tá? Então, pra ficar mais fácil aí a compreensão, aqui, ó. Eu vou virar tudo, tá? Só vou tirar o excesso. Então, ó, eu vou deixar sobrando igual, né? De todos os lados. Que ficou um pouco menor, tá? Mas tudo bem. Ó, é isso, tá, gente? Aqui eu vou cortar um pouco também, ó. Que eu tô achando que ficou muito. O ideal é você deixar igual de todos os lados. Aqui eu vou alinhar aqui também, ó. Tirar esse bico, que aí é o excesso, né, ó. Pronto. Prontinho. Ó, agora é só virar. Vou fazer um fio de... Aqui é um fio de cabelo. O que que é um fio de cabelo? Eu vou deixar o espaço aqui, ó. Da espessura do papelão e cortar. Tá, ó. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque a hora que eu virar, eu não quero que apareça o papelão. Então, é acabamento, né? E agora, vamos colar isso pra dentro. Eu ainda tenho cola aqui no rolinho. Vou aproveitar, ó. Pode até passar um pouquinho aqui. Ó, aí venho pra cá. Abaixo aqui a lateralzinha, pra ficar bonitinho. Esse outro lado maior, a mesma coisa, ó. Tá? Pode passar aqui, ó. E virar também, ó. Ó, tá? Bonitinho. Vou fazer isso com todos os lados. Ó, aqui também. Aqui também. E agora, essa parte aqui, tá? Passar aqui em cima nessa altura. Bonitinho, ó. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Fazer o cantinho bem bonitinho, ó. Vira e vem, ó. Ó. E aqui. Bonitinho na coifa. Ó, tô bem certinho no meu cantinho, tá? Aqui eu vou reporçar um pouco. Ó. Também, ó. Pronto. A caixinha base praticamente está montada. Agora a gente vai fechar. Como que eu fecho, ó. Já tá marcadinho, ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? E aí agora vocês prestem atenção, porque eu deixei essa parte aqui maior. Então, eu vou fechar ela por fora, ó. Vai dar certinho. Então, eu vou passar cola aqui e aqui. E venho e com a fita crepe eu fecho aqui. Então, ó. A cola você pode passar com o pincelzinho. Pode passar diretamente aí. Ó. Eu vou passar a cola aqui. E vou passar cola aqui nesse outro lado. Que poderia estar refilado, mas eu preferi deixar o tecido, tá? E aí agora, ó. É só descer. Desce um lado. Coloca uma fita crepe aqui. E essa fita crepe eu não vou nem tirar, ó. Pode colocar ela bem colocadinha. E aqui a mesma coisa, ó. É por cima. Tá? Eu deixei a medida. Até vocês vão ver lá que ela tem uns milímetros a mais aqui nessa parte. Que é pra, ó. Fazer o fecho da caixa certinho. A mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Eu vou passar com o pincel aqui. E vou passar com o pincel aqui também. Pronto. Aí é só, ó. Abaixou aqui. Colocou a fita crepe. E abaixou aqui. Colocou a fita crepe. Aí. Tá? Então, eu fiz de todos os lados. E a nossa caixinha já tá pronta. Agora aqui eu quero explicar pra vocês o porquê da gente ter deixado essa coifa um pouco maior aqui, de meio centímetro. Porque aí, ó. Esse movimento, ele... Nós não vamos colocar fecho. Então, esse movimento, ele fica bacana aqui pra fechar. Uma coisa que a gente... Eu esqueci. A gente devia ter feito antes de fechar a caixinha. É colocar... Eu tenho uma partezinha, mas eu vou fazer agora. E vou explicar pra vocês o que vocês podem fazer antes de fechar, que fica mais fácil, tá? É colocar essa proteção aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem o abre e fecha da caixinha? Você poderia fazer tudo de papel. Tem gente que faz e ok. Só que com o tempo ele vai rasgando. Por isso que eu gosto de, quando eu faço assim, fazer com tecido, tá? Dentro e fora também. Porque essa caixa, ela vai ser uma caixa que eu vou abrir e fechar bastante. Ela vai ficar lá na minha mesa de escritório. Com canetas. E eu vou toda hora acessar. Então, toda hora ela vai abrir e toda hora ela vai fechar. Então, por isso eu achei interessante fazer com tecido aqui. E aí eu cortei um filete de tecido pra gente colar aqui, ó. Tá? Eu deveria ter colado antes de fechar a caixinha. Mas, aí na casa de vocês, vocês façam isso. É só pra proteger, ó. Esse abre e fecha. Porque depois o acabamento vai vir por aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui. E vou usar... Eu vou até cortar um pouquinho aqui. Que não precisa ser muito grande, não. Uns dois centímetros é suficiente pra fazer essa proteção. Tá? Ó. Aí agora eu vou passar cola com o pincel aqui de um lado. E aqui no outro. E vou espalhar, tá? Espalho aqui. Espalho aqui, onde é o papelão. Dos dois lados. E aqui no meio, eu vou bem de leve. Eu não coloco muito excesso pra não manchar. Mas eu vou ter que passar um pouquinho, tá? Então, passei aqui, aqui, aqui. E aí eu venho com o nosso tecidinho centralizando. Aqui, ó. Tá? Ó. Pronto. Colei de um lado, colei no meio, colei no outro. Se você fizer isso antes de montar a caixinha, é melhor, tá? Eu esqueci, então acabou ficando esse momento aqui que também dá certo. Se você quiser fazer assim, ó. Ela já fica, ó. No jeitinho. Lembra de colar bem essa parte, ó. Aqui, ó. Do meio, ó. Tá? Ó. Reforça ela aqui pra colar uma na outra, ó. Tá? Ó. Vem aqui. Se você não tem a dobradeira, vem com uma espátula. Vem até com a unha mesmo, ó. E, ó. Capricha aqui nisso, porque vai ser o nosso abre e fecha, tá? Aqui é importante que esteja bem seco depois, ó. Ó, tá vendo? Ó, aí não tem problema. Ele, ele... Ó, prontinho. Ele, estando protegido aqui, o papel não vai rasgar, tá? Essa é a minha dica pra quando a gente trabalha aí com coisas que vão abrir e fechar muito, tal, fazer desse jeito, tá bom? Pronto. Agora a gente já vai pra parte de acabamentos, tá? Então, a parte de acabamentos, é legal a gente obedecer uma certa ordem que eu coloquei aqui, é... pra gente fazer o acabamento ficar bem perfeito. Percebam que nesse caso, o acabamento, a gente não vai usar papel cartão. A gente vai usar direto o nosso papel aqui pra fazer o acabamento, tá? Então, a primeira parte do acabamento é a parte aqui da frente. O que eu vou chamar, ó? Aqui é frente, aqui é atrás, fundo e laterais. Então, a primeira parte que eu vou colar vai ser a parte da frente, ó. Eu vou vir com o meu papel aqui, eu já deixei a medida bonitinho lá pra vocês. Vou alinhar por cima, deixa eu tirar os outros aqui. Deixar sobrados dois lados pra virar e embaixo pra virar. Então, o que que eu faço? Olha, eu posso já passar cola diretamente. Se a tua fita crepe tá muito lá em cima, pra não ter problema, você pode descer ela um pouco mais pra baixo, tá? Ó, pra não aparecer aqui. E aí, eu vou passar cola aqui. Pode usar o pincel mesmo, tá? Mas você tem que lembrar de espalhar muito bem. Eu posso passar cola também no papel, tá? Tanto faz. Aqui nesse caso, tanto faz. Normalmente, as pessoas passam a cola no papel. Na próxima, eu vou passar no papel também, mas vocês vão ver que dá na mesma, tá? Ó. E eu já vou passar um pouquinho aqui embaixo, que é onde eu vou virar também. Ó. Então, passei aqui embaixo, passei aqui na lateral, passei aqui. Agora, eu venho com o meu papel, posiciono, vejo a posição do desenho e tal. Ó, vou deixar sobrar igual dos dois lados. Venho aqui, ó. E, ó, aliso. Ó. Bonitinho. Aqui, eu vou ter que ter uma paciência de ficar alisando um pouco, porque não vai ter fita crepe. Eu poderia pôr uma fita crepe com pouca cola aqui, mas eu não vou fazer isso não, porque vai colar bonitinho, tá? Só você alisar bem. Vira pra cá, vira pra cá, ó. Tá? Ó. E aqui embaixo, a gente vai virar também. Vai fazer aquela pontinha. Opa. Se você quiser, já, nesse momento, dar um corte aqui, ó, pode até dar. Aí, você vira essa parte primeiro. Tô fazendo isso porque o papel, ele é bem grossinho, tá? Então, ó. Senão, a gente poderia tirar as pontinhas. Virei pra cá, né? Então, ó, aqui na frente, viradinho, bonitinho, aqui do lado também. Aí, agora, eu viro aqui. Como eu não tinha passado cola nessa parte do papel, eu passo agora. E, ó, vem pra cá, tá? Tô encapando. Na verdade, é isso. Se você achar que ficou sobrando aqui, acerta. Tá vendo, ó? Ó, esse papel, ele é bem grossinho, então ele demora um pouco pra pegar a cola. Por isso que a gente tem que ter paciência e alisando. Eu não vou usar a fita crepe aqui nesse acabamento. Então, ó, eu tenho que, com a minha mão, ir fazendo esse processo de colagem. Ó, mas já ficou certinho, tá, gente? Ó, tá? Percebeu que tem pouca cola? Vai lá, coloca mais. Mas, ó, ó. Dá pra ver aí? Ficou certinho aqui, tá? Ó. Prontinho. Então, a parte da frente já foi. Agora, eu vou fazer a paralela dela, que é a atrás, tá? Então, atrás, como que eu vou fazer? Eu também vou pegar meu pé, eu vou olhar o lado certo, também vou posicionar da mesma forma, tá? Da mesma forma, ó. Vou ver bem aqui, ó, no encontrinho, que eu já tenho lá o meu tecidinho protegendo, né? E vou dobrar para os lados e para baixo. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz lá na frente. Esse aqui eu vou passar cola no papel, tá? Vamos, ó, vamos fazer esse diferentão. Posso passar também a cola no papel. Tô fazendo dos dois jeitos pra vocês saberem que dá pra fazer. Nesse caso aqui, a peça é pequena, dá pra fazer dos dois jeitos, tá? Então, ó, passei cola no papel. Eu gosto de dar uma reforçada aqui, gente. E aí, ó, venho com o papelzinho aqui e posiciono, ó. Posicionei, deixei sobrar um pouco de um lado, um pouco do outro. E, ó, alisar. Vou dobrar aqui pra lateral. Ó, aí eu vou vir aqui e vou acertar, ó. Aí eu dou um picote aqui. Aqui eu tiro esse excesso porque ela tá descendo, né? Aqui, ó, tá? Corta o excessinho que fica aqui, ó. E dá um picote aqui embaixo. Tem papel que é super fácil de colar e tem papel que demora um pouco mais. Esse meu aqui, ele demora um pouco mais pra pegar a cola, mas ele pega, tá? Aí aqui, ó, eu vou descer primeiro essa parte, né? E aí eu passo um pouquinho de cola aqui que não tinha pra poder descer o restante. Agora sim, ó, já tinha cola no papel, lembra? Eu desço o restante e vou acertando aqui, ó. Bonitinho. Se eu achar que passou, eu posso cortar, ó. Aqui eu achei que passou um pouquinho, mas aí eu venho aqui e acerto. Pronto, tá? O acabamento a gente vai ter que fazer com cuidado. Pronto. O importante é que aqui, ó, já tá ok, ó. Vendo, ó, não falei pra vocês aqui, ela demora um pouco pra colar. Então, eu tenho que ir com a mão, ó. Mas ele cola, ó, tá? Ó, já colou, né? E aí vai secando também e vai ficando legalzinho, tá? Ó, se você achar que não tá colando porque a cola secou, vem aqui e coloca mais um pouquinho de cola. Pronto. E aí, ó, você vai ter a garantia de que... Então, já fiz a parte de trás, já fiz a parte da frente, tá? Agora, feito essas duas partes, o próximo passo é fazer o fundo, tá? O fundo a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui, ó. O fundo é essa aqui. O fundo eu vou colar centralizando também. A medida da lateral já tá certinha. Aí, nesse momento, você pode até ver. Ai, eu tô achando que tem muito aqui. Vou refilar um pedacinho. Aí você vem aqui e refila um pedacinho. Porque por mais que a gente corte na medida certa, depois que monta a caixinha, que vira, que cola papel, tudo, às vezes ela dá uma mudada. Então, na medida, mas é bem pouquinho, ó. Eu vou tirar só esse pedacinho aqui, ó, que eu achei melhor, tá? Aí, ó, eu venho aqui, centralizo o fundo e viro só as laterais pra cima. Porque o resto já vai ficar certinho. Então, nesse caso aqui, eu vou optar por passar cola também no papel, tá? Ó, que é mais fácil. Passei cola aqui no papel. Então, ó. Esse é um papel que eu tenho guardado já faz tempo. É um papel decorativo. Na verdade, ele é um papel para decupagem. E ele é bem, assim, envernizadinho. Então, por isso que tem que dar uma caprichada na cola. Mas se vocês forem usar, por exemplo, papel scrapbook ou papel de presente normal, ele é menos envernizado e bem mais fácil, sabe? De colar. Aí, aqui, ó, eu venho, ó, a mesma coisa, ó, posiciono certinho aqui, ó, que não sobra nada. E vou virar para a lateral aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. É só a mão mesmo. A gente vai fazer um carinho aqui pra poder grudar, ó, tá? Ó. Aqui é pra cima. Tá vendo? Pra cima. Ó. Aquilo que eu falei, o meu papel é envernizado, então eu tenho que caprichar aqui na... Na aplicação dele, ó. Pra que não fique nenhuma falha. Lembrando que a gente não tá usando fita crepe aqui nas emendas. Então, é importante a gente fazer esse trabalho bem bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá soltando um pouco. O que que eu faço? Eu vou com cola aqui, ó. E venho, ó, e fecho, tá vendo? Mas tudo isso é porque o meu papel, ele é desse tipo, né? Onde vai soltando, a gente vai depois colando, tá? Pronto. Agora, o próximo passo é a nossa... Bom, agora tanto faz. Eu posso colar a tampa já aqui e depois, por fim, os lados. Porque é tudo coisa que eu não vou mais virar, é só sobrepor, né? Então, vamos fazer a tampa aqui primeiro. Eu também vou passar cola no papel. Bastante cola, né? Porque tem um tecidinho ali, mas eu vou reforçar lá também com cola. Então, aqui eu passei a cola no papel, mas eu vou passar um pouco aqui também, tá, gente? Porque eu vou cobrir toda essa parte aqui, ó. Como o meu papel é mais resistente, né? Aí ele não vai ter. Aí eu venho aqui, posiciono do lado certo, venho, ó, certinho aqui, ó. Acerto ele de todos os lados. E aliso, tá? Posso fazer isso. Com a dobradeira e vim aqui, ó. Com a espátula, com a dobradeira e vim acertando, né, ó. Onde tá, é... Perceba que vai faltando cola, eu vou colocando. Mas aqui já tá certinho, tá? Ó. Então, já tá aqui. Percebam que eu fico com essa parte aqui, ó. Com o tecido exposto, mas não tem problema. A gente vai tomar o cuidado de escolher um tecido que combine com o nosso papel. Ó, tá vendo? Não vai rasgar. Por que não vai rasgar? Porque é só tecido, tá? E aí eu posso abrir e fechar minha caixinha com tranquilidade, tá? E aí, pra finalizar, é os lados. Que eu já recortei no tamanho certo. Eu vou vir aqui e somente, ó, sobrepor aqui. Que gracinha que ficou a nossa... Isso aqui já tá sujo de cola, tem que tomar cuidado pra não sujar o... Ia pegar outro? Não, deixa eu usar. Vou pegar um outro aqui, papel, tá? Aí os lados, né, eu vou passar... E finalizar a peça. Então, também vou passar lá, vou passar aqui. E vou encaixar, ó. Encaixei, tá vendo? Certinho de todos os lados. E aí também vou, ó, finalizar, tá? Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Aqui do outro lado, tá? Quer descer um pouco? Espera. Se certifica de que ele tá bem coladinho, ó. Porque esse meu ainda tá dançando aqui, ó. Ó. Espera um pouquinho ele secar. E aí nós vamos para o outro lado fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou passar a cola no meu papel. E vou passar um pouco de cola aqui também, porque eu quero que fique bem coladinho. E venho aqui, ó. E sobreponho também. Tá? Pronto. E aí, gente, é só esperar secar. Eu tô vendo aqui, ó. E eu vou até mostrar pra vocês, porque isso pode acontecer. Que aqui, ó. Ficou um pedacinho que tá faltando cola. Ó. Aí eu posso vir com... Bem delicado com o pincel aqui, ó. E passar uma colinha. Nossa, pode até levar... Ó, tá vendo? Ficou uma falha aqui, ó. Mas isso, como eu falei, é o meu papel aqui. Que ele tá muito invernizado. Eu resolvi usar, porque eu adorei essa... Essa... Estampa, né? Ó. Aí, só não tem segredo. Como não tem a fita crepe pra apoiar a nossa colagem, a gente tem que ir se certificando de que tudo vai ficar bem coladinho. Que não vai ter nenhuma... Nenhuma falha, né? De colagem. E aí, mesmo depois de um tempo, depois que secar tudo, você pode vir aqui e verificar. E se precisar de cola em algum lugar, você colar. Mas, olha, está pronta a nossa caixinha pra gente colocar o que quiser. Caneta. Posso colocar meus materiais aqui também. Ó, o que eu quiser. Eu vou usar a minha pra colocar canetas. Eu já falei pra vocês, né? Tá? Ó. E ela fica super resistente. Super bonitinha. Esse design, assim, rebaixado, fica legal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo. E vai lá no Telegram pegar as medidas. Se você não tem o Telegram, entra lá no meu Instagram. Me deixa seu e-mail lá que eu te mando, sim, o PDF com todas as medidas dessa caixinha linda, 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 linda. Muito obrigada e até o próximo.